O velho cruza a soleira de botas longas, de parbas longas, e olhe o brilho do seu colar. Laranja e fria em um de guarava, sua camisa e seu alforje de caça do... Ó meu velho invisível, aforrai! Ó meu velho invisível, aforrai! Neblia tua brilhante em meu cérebro, sou óculos de som. A mamita vai tutina, que transparente cortina em meu redor. Se eu dizer que é meio sabido, você diz que é bem pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Aforrai! Avó e Pai! Um brédio cruza a poreira. Fato existe. Um brilhante, o tom mais leve, que aparelhe desse pessoal. Parar de olhos tão profundos, que armaguam as pessoas que... Mas deve sua vida, sua alma, na altura, quem mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de aforraio. Na prédia de uma lina, no terceiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando só falar quando eu mandar. Embelciando em licença com medo de viajar. Até o medo com a cabeça do cometa. Girando a carrapeta, julgou de compensar. Entrecordando eu sinto o dedo a linha reta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Não é como! Azoi! 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 Azoi!